Fala galerinha, estamos aqui de novo fazendo um vídeo pra vocês Hoje eu estou com a minha R6N, limpinha, caixa de direção nova, tudo novo, revisada Olha o 300V da motor, aí fica a sugestão Escapamentozinho full de escape, tá brabo agora, viu? E eu vou fazer um vídeo pra vocês com o Dom, aqui ó a loucura dele pra andar de moto Espera, espera, espera E eu estou indo ali encontrar um amigo meu, que ele vai disponibilizar um Z300 Pra fazer um vídeo pra vocês e falar um pouco sobre a moto, demorou? Tamo junto galera, acompanha aí, eu vou conversar um pouco, vamos Dom Olha o barulhinho do motor Braba Não vou acelerar forte porque eu estou com Dom Então vai dar pra ir conversando A imagem eu não sei se ela vai ficar tão boa, pelo fato de ele estar na frente da câmera quase Vou tentar ficar com a cabeça de lado um pouco, beleza galera? Mas muitas pessoas me pedem aí o rolê com Dom Tá aí Donzeiros na área Ontem ele tomou banho, tá até com uma Sei lá como é que é isso Como é que chama isso Essa viadagem aqui E vamos que vamos Fazer mais um vídeo pra vocês Do jeito que vocês gostam, né pessoal? Mostrando realmente o que a motinha pode fornecer Fazendo aí testes Extraindo o máximo da moto Falando um pouco do que eu acho E tá legal, tá fluindo Vocês estão gostando, né? Vocês podem ver que Nos primeiros vídeos do meu canal Eu não conversava muito Eu fazia vídeo mais em movimento E Os acessos eram menores Eu não curtia muito essa ideia de ficar conversando Até porque eu acho complicado Né? Você pode falar muita merda Quem fala demais dá bom dia cavado Já ouviram falar isso? Então a gente tem que tomar cuidado com o que fala Principalmente porque Tem A galera curte Valeu Principalmente porque temos muitos espectadores Que estão sentados analisando detalhes por detalhes, né? No momento que você tá sentado é fácil você criticar, julgar No momento da ação já é um pouco mais complicado, né? A gente lembrar de tudo que é certo Enfim Antes eu não gostava Hoje eu tô procurando estar um pouco mais próximo de vocês E tá sendo legal Tá repercutindo bem Pelo que eu tô observando Então vamos continuar, né? Não vamos mexer no time que tá ganhando Mas tentando ao máximo Não falar tanta merda Porque fazer a gente já faz demais, né? Empina no trânsito Anda rápido Em alta velocidade Passa no sinal vermelho Galera O som do escapamento Pelo vídeo Não é a mesma coisa, tá? Eu não sei como é que vai ficar Como é que vai repercutir isso pra vocês Mas é totalmente diferente Não tem isso como referência O barulho que tá aqui é muito forte E às vezes nem parece Pra galera que tem R6N aqui Que quer que é uma K-scape É muito forte Ficou muito alto Principalmente se eu acelerar Chama muita atenção Deixa eu dar um pouco mais rápido aqui Não vou falar nada, tá? Porque não tem o microfone E quando eu ando rápido Eu fico competindo contra o vento E quando eu ando rápido Normalmente quando eu ando mais rápido Eu seguro o dom aqui Só pra ter uma segurança maior Pra ele Ele dá conta de tranquilo Mas pra evitar, né Nunca aconteceu, mas vai que acontece E velocidades acima de 100 por hora Pra ele Ele já se sente incomodado demais O vento, né, que bate, o atrito na cara dele Esse cachorro, ele é fenomenal Desde pequenininho eu ando com ele na moto Desde recém-nascido Então desde pequenininho ensinando pra ele E ele tendo esse convívio Com duas rodas E aí tomou gosto, né Muito esperto Muito inteligente Pra quem não conhece É aquela raça do filme do Máscara O Milo A raça chama Jack Russell Terrier Pesquisem aí Muito legal essa raça Inclusive tá vindo filhotes aí Quem interessar Entre em contato A raça chama Jack Russell Terrier A raça chama Jack Russell Terrier É a raça chama Jack Russell Terrier Ah A raça chama Jack Russell Terrier I znaj Galera pira Galera pira Galera pira Ave Maria Que barulho Vai ficar aí Depois eu passei Vicentão Vicentão tá com as gatas lá Que isso Que marra hein bicho Olha a galera Em relação ao dom Pira Reparem a expressão de todo mundo O povo pira Diferenciado Ó vou brincar com as mulheres Vamos ver o que elas falam Oi meninas Ele quer seu telefone Tô brincando Quero não Obrigado Vocês acham bom né A zoeira Certeza Bom a expressão das meninas né Ai meu Deus Que coisa linda Dom Você arrasa Dom Mais que eu Caralho Tá sendo até filmado O povo lá de dentro Tira até o celular Vamos passar ali Nos sacarias Nove minutos de vídeo Show E aí a moto fazendo barulho Pra caralho Um cachorro em cima dela Andando sozinho Como é que não olha né Quem que vê isso todo dia Só eu mesmo Que essas loucuras Um cachorro O que o povo pensa nesse barulho Chegando assim Parece um monstro vindo Fala filho Tô chegando no Oscar, vai pra lá Fala Tô chegando no Oscar, vai pra lá Tá rolando um vídeo aqui O senhor tá aparecendo no vídeo, aparecendo não né Sua voz, sua ligação É nóis, não tô te escutando Vai pra lá, Oscar Niemeyer, fui É isso aí, Marcos Chose Me ligando A galera fica doida Olha só, tem um passarinho ali Eu vou até filmar Vou até Olha, o passarinho Como é que é o nome dele? Kiko, você também tá fugindo Dos padrões sociais, né Pois é Que bom Demais, desde pequenininho Olha só, que massa E ele gosta, né Aí galera, olha que legal Show de bola O que importa é ser feliz Eu tinha que fazer mais vídeos com o Dom Mostrando a reação das pessoas É muito legal de ver Doze minutos Só mais um pouquinho de vídeo pra vocês Pra não abrir dois arquivos E já já rolei com a Z300 Aguardem, hein Esse aqui É mais um pouquinho Da cozin 대해서 駿 Então, olha só Afino Respire Tampos Explosive A Log organized Falina A Vou acelerar um pouquinho aqui Ah, uma coisa legal que eu quero falar pra vocês Sobre escapamento Aproveitando que eu tô gravando o vídeo E conversando Pessoal, nem sempre Quando você coloca o escapamento Você vai ganhar performance Na maioria das vezes Você vai perder performance Porque a moto não está ajustada Ela não tá regulada pra aquela exaustão O motor quando ele sai de fábrica Ele sai projetado E controlado pela ECU da moto Pra ter um fluxo dentro dele E esse fluxo É 100% ajustado E a sonda lambda faz a leitura e tudo mais Tudo acontece de forma equilibrada Quando o caboclo vai lá e mete um escapamento só Aberto Pra fazer barulho Você desregula tudo isso E aí você perde Principalmente nas motos de alto giro Você vai perder Então nem sempre é vantagem Colocar escapamento por barulho É besteira Besteira Você tem que colocar um escapamento E fazer o ajuste Ajustar a moto pra isso Ajustar a entrada de ar Então é isso Galera Vou atender o telefone aqui Já tá bom Aguardem o vídeo aí Que é a Z300 Valeu